Para pessoas com autismo, aplicar pressão no corpo alivia a ansiedade quando está com sobrecarga sensorial. Sim, está certo. Inclusive eu soube que na França tem uma cadeira que abraça as pessoas. Cadeira que abraça? Isso, é uma estrutura que tem as costas fechadas. E quando você senta, a parte de dentro da cadeira incha. E aí abraça bem apertado. E dá para ajustar essa pressão com o controle. Uou, eu posso comprar uma dessas cadeiras na Coreia? Precisa mesmo comprar? O que? Pode contar comigo. Eu posso te abraçar sempre que precisar. E aí? Obrigado.